Invadindo a área, disparo verbal, de ocorrência criminal Itinerário em torno do sul, é assim namorou irmão? A união tá formada, sigla DV, OC, chega! Chegando mandando a ideia pra todo mundo ouvir Chegando mandando a ideia pra todo mundo curtir Convidando todos os manos para curtir o som Convidando toda rapa de sangue bom União e liberdade, aqueles que restaram Consciência e atitude, isso aqui é muito raro Tem mano que acha que tá abafando, aí qual é a sua? Tem mano que acha que tá abafando com as vagabunda Esquece a favela, esquece dos irmão Esquece da própria vida, da própria família sem oração Chegado tá tirado, chegado tá escarrado Só querem saber da porra do álcool, do pó e do cigarro Contando aqui os minutos que restam para pular no caixão Camarada que pira e atira, não tem consciência, vai para a prisão Direto do céu azul ou, direto do pedregal ou Direto da Nova Fiburgo, de qualquer periferia e tal Etinerário em torno sul só, só louco na rima Se é disparo é ocorrência, então é nossa firma Puxar o gatilho? Não, não quero confusão Só quero que Deus, só quero que a paz toque em seu coração Pra ficar doido num lático louco, pra deixar pirado E pra quem não botava fé vai ficar embaçado Segunda etapa, céu azul é meu lugar E se o som é de maluco, então deixa rolar Abre o livro, vira a página que nós voltamos É o arregaço consciente, se liga aí, tô falando Ideia correta de homem pra homem, não nos leve a mal Firma o cedinho na rima e dispara o verbal Abre o livro, vira a página que nós voltamos É o arregaço consciente, se liga aí, tô falando Ideia correta de homem pra homem, não nos leve a mal Firma o cedinho na rima e dispara o verbal Tô destilando todo o veneno que o sistema aplicou Branco nervoso cola na banca e descarrega o tambor O disparo é verbal, livrando-te deste mal A firma é forte, maluco, ocorrência criminal Chegando no quadro, tomando de assalto, se liga aí Colei na banca, ladrão, e a casa vai cair Ganhou no sul, segue unido, sem pilantragem Sangue no olho, veneno na veia, pronto para o ataque Algumas vezes me desespero com tantas matanças Cadê a luz, senhor? Por que não há mudanças? Me questionei, várias vezes não obtive resposta Minha solução foi papel e caneta e ninguém me abriu as portas Mas sou firmão, sempre corri pelo certo Mesmo tendo o mau incentivo de desordem Regresso não me deixei levar Por certas arapucas, a fé em Deus em minha mente ainda perpetua Aí favela, valeu pela inspiração Itinerário em torno sul, quebra de ladrão Só sangue bom, sobrevivente e sem falha De um saindo de cena, aí valeu quebradas Abre o livro, vira a página que nós voltamos É um arregaço consciente, se liga aí, tô falando Ideia correta de homem pra homem, não nos leve a mal Firmou o cedinho na rima e disparou o verbal Pela paz entre os irmãos, agora vamos mais avante Maluco guerrilheiro do gueta, ataque fulminante Mas tudo bem, tudo bem Eu tenho muito pra falar, mas o pouco que eu tenho você vai escutar Não seja filantra, não tire os manos da periferia Compartilhe os momentos de tristeza e alegria Bendito seja o senhor, que não rejeitou minha oração Nem desviou do seu amor a sua atenção Tirado por todos os lados, então pude perceber A maioria dos que sobem, só querem derrubar você A inveja e a mentira, são armas letais E se você vacilar, já era seus ideais Mas veja bem, escute bem, não seja mais um idiota Considere aqueles que com você se importa Temando folgado na quebra, que só querem viajar Só querem saber do beck, da merla e pá Não precisamos falar muito, nem muito menos citar nome Se a carapuça servir, aí não é sujeito homem Se é polvinho, dá licença, tu tá aí escarrado Revolta do rap e dos manos do gueto, aí é um abraço Abre o livro, vira a página que nós voltamos É um arregaço consciente, se liga aí, tô falando Ideia correta de homem pra homem, não nos leve a mal Firmar o cedinho na rima e dispara o verbal Abre o livro, vira a página que nós voltamos É um arregaço consciente, se liga aí, tô falando Ideia correta de homem pra homem, não nos leve a mal Firmar o cedinho na rima e dispara o verbal É um arregaço consciente, se liga aí, tô falando